Olá guris e gurias, tudo certo com vocês? Dinho aqui de novo e olha só, nosso celeiro tá tomando forma na nossa pequena fazendita Bloco ali onde eu morri Olha só, já temos aqui um aquário e nosso primeiro golfinho, o Slick, tá lá? Temos aqui uma pequena plantação de pão, sim, não é trigo cara, é pão, a gente planta pão Ai, tem um lago ali onde alguém morreu, tem um monte de lápis ali E detalhe, pra você que não sabe, tem esse monte de lápis ali Porque esse aqui é um servidor agora, cara, tinha uma galera jogando comigo durante o final de semana Então, se você quiser jogar, baixa o modpack que tá na descrição que ele já vem com o link pro servidor, tá? Eu não vou ficar pondo o link no servidor porque eu vou ficar mudando por segurança Mas o modpack sempre vai ter o link atualizado Ah, do mais, me sigam nas minhas redes sociais, tá aparecendo aí embaixo agora Porque quando eu for fazer live, vocês vão ficar sabendo E deixa eu mostrar o que a gente fez na live, na última live Deixa eu descer aqui do meu pedestal, meu enorme pedestal Descendo por aqui Nossa plantação ali que eu acabei de replantar Porque um monte de gente comeu um monte de besteiras Ó, o pessoal que jogou com a gente na live O Lick... Cadê o Davi? O Davi morreu também Ó, o Lick morreu um bilhão de vezes aqui, ó, tem só ele aqui, cara Tá sem skin porque eu dele é pirata, tá? Ah, aqui o Davi, ó Não, aqui foi o The King Ó, The King, você morreu Que caos esse pessoal que é inscrito fiel do canal Tá aqui o Pegas... Ah, alguém muito importante morreu na live Ó, e aqui é a nossa fazenda Eu não sei porquê Ó, eu peguei só duas ovelhas, já reproduziu pra caramba Galinha reproduziu pra caramba Ah, deixa eu limpar isso aqui, ó Eu acabei de entrar aqui e peguei todos esses ovos Deixa eu dar uma limpadinha aqui Cara, tem uns 5... Tem uns 10 minutos que eu entrei aqui Ó, já peguei mais 3 Cara, elas são muito botadoras de ovos, ó Deu mais... Eu tava com 5? Ah, sei lá, perdi a conta já Deu mais uns 10 aqui, pelo menos Eu não sei porquê a sua galinha e ovelha Tá reproduzindo aqui dentro, cara Os porquinhos não estão Nosso javalis também, não Ó, o timão ali É timão? Ó, é o pumba, é o pumba, é o pumba Cavalo eu não tenho certeza de que tá reproduzindo Vamos contar, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 E aquela zebra é um cavalo também, 6 E um burrinho, e um burrinho Que deu trabalho pra pegar e aconteceu algo triste Enquanto eu pegava ele E aqui um viadinho Porque enquanto ele tá amarrado Porque ele pula isso aqui Eu vou dar um jeito de subir mais uma coluna aqui E prender ele de cá E arrumar uma namorada pra ele Ou um namorado, né? Não, um viadinho Os bodes também não estão se reproduzindo Eu quero saber porquê Acabei de encostar naquele ali Ele deu uma paulada Não sei se é porque um tem chifre e outro não Vai saber Ah, aqui ó Tem algo muito legal aqui Olha o nosso cachorro Peludinho Ah, coisa fofa Meu Deus, coisa linda Vai ficar quietinho aí E o pé de pano 2 Sabe quando eu disse que algo triste aconteceu? Então, quando eu fui pegar o burro É simples Quando eu fui pegar o burro O pé de pano 1 morreu O creeper explodiu atrás de mim Eu tava puxando o burrinho e o pé de pano O burrinho aguentou bem Ele já até recuperou o HP dele Mas o pé de pano morreu Tudo que sobrou dele Foi a armadura e a cela que eu coloquei no Pegasus Né, Pegasus? Você herdou as coisas do pé de pano 1 Foi triste, cara Não É sério, foi muito triste, velho Foi muito triste Eu fiquei chateado mesmo na hora Também tava cansado já Já tinham sido 2 horas de live Já tem ovo pra caralho Aí eu falei Não, é melhor parar Deixa eu tirar um cochilo aqui Pra mostrar o slick ali Que eu não vou andar no escuro não, velho Ah, tomei paulada demais Ah, morri pra bicho demais Tava com 30 E lá vai porrada de live De XP E eu perdi Foi triste Tá, enquanto ele tá acordando Deixa eu falar o objetivo de hoje A gente vai precisar Matar uns big cats Uns gatinhos gigantes Por quê? Porque eu preciso das presas deles Pra poder fazer um chicote Então A gente vai encarar um bocado Mas Eu tô um pouquinho preocupado Porque tem uns Que tiram um 4 de XP Eu posso Aqui, ó Ó o slick aí Que bonitinho Ó o nosso aquário também Que bufo Deixa eu subir de você Olha só, cara Sobe, slick Deixa eu te mostrar Ó só Que bonitinho Isso Mal dá pra ver Ah, assim deu Ó Esse é o slick, galera Ah, ele já tomou um danozinho Não sei porquê Não sei se alguém atacou ele Se ele Tomou um pau Sei lá Eu só sei que a gente tem que armar uma namorada Pra ele também Mas, mas Vamos ao nosso objetivo Que é pegar presas de gato Então ele já deixou Vestir minha armadura aqui Que já tomou dano pra caramba Nas lives da vida Um batalha de Big Cat Pra isso eu vou pegar o Pegasus Porque ele já tá todo equipado Com a armadura de diamante Que custou cara pra caramba Outra armadura Que foi o sonho da minha cara Viu? Seu cavalo Seu cavalão Ah, eu sei que tem gatos Acho que ali onde tem neve Tem gatos, cara Onde é que eu vi um monte de gato, cara? Olha só, cara Tem dois gatinhos por aqui Tem um aqui Acho que tem mais um ali Não Tem um bem aqui embaixo Cadê? Aquele ali, ó O foda que o dano dele É quatro de ataque Assim É É Se não me engano Cinquenta por cento de chance De cair A presa E cinquenta por cento Não Não, cara Tô explicando sobre você Não me ataca Antes que eu terminar a explicação, não Seu bosta Sai 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 Ele tira quatro Corações de você Se você não tiver com a armadura Ah, e deu uma presa Deu duas Boa A gente precisa de Corte Ah, detalhe sobre o modpack Que tá traduzido, tá? Não tudo Mas quase tudo A gente precisa de três E couro Bastante couro Tá Ele me tirou um pouquinho de dano Danificou minha armadura também Eu não sei Na edição eu vejo Vamos pegar outro Pior que na água É difícil pegar Ó, tem três aqui Eu tô com medo de atacar Um E os outros virem me pegar Ó, tem um peixinho aqui, ó Hum Será só pra pegar Ai, Jesus Deixa eu tentar pegar esse peixe aqui Ah, a gente fez uma rede na live Ah, o bicho tá vindo, ó Eita, nóis Ele vai me atacar Ai, não dá pra pegar o peixe Oi Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Adeus, leão Adeus, leoa Se não tem juba Tem que ser leoa Só leão e macho tem juba Ó Tá difícil pegar ela Ah, 29 de XP 30 Ai, morreu Não dropou nada Foi o que eu falei É a chance de 50% A gente matou um, dropou E o outro não tá dropando Ó, vai atacar sua mãe Até que na água você é uma presa fácil Morreu Boa Temos presas o suficiente Eu acho que eu vou matar aquele ali também Porque a gente já tá aqui mesmo E eu tô tomando dano mesmo Eu acho que a gente vai precisar de mais de um Toma Me ataca, porra Hein, tô te esperando Sou um grande caçador, velho Morreu Dropou algo? Não, nada 50-50 Mata um Dropa Mata outro Não dropa Coisa feia, viu? Ai, pronto Conseguimos o básico Eu não lembro como é que pega o peixinho Daqui a pouco eu vejo como pega ele A gente volta pra buscar uns peixes Hum, hum, hum É, cadê o Pegasus agora? Onde que ele foi? Esse cavalo é muito faceiro Cara, ele sai passeando por aí Hum, acho que ele tá aqui Pegasus maldito Cadê você? Cadê meu cavalo? Você viu? Seu leopardo maldito Ah, peraí Acho que ele entrou dentro de uma caverna, velho Onde é que o Pegasus tá, velho? Olha só Hum, se escondendo Tá achando que isso aqui é pega-pega? Pega-pega não Esconde-esconde-esconde-esconde Ai, o cara não teve infância Viu como é que é, né? Bora Vamos voltar pra casa Acho que é mais ou menos por aqui, ó Tem uma tochinha aqui Acho que eu pus tochas no caminho Outro burrinho Um burrinho Um burrinho Uma mula É melhor que o burro, velho É melhor que o burro Cadê? Vou te pegar Eu espero que você não se solte Enquanto eu estiver te levando pra casa Eu vou andando Que é melhor Só que se bem que foi Um elefante Incomoda muita gente Dá pra pegar ele? Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, não dá, cara Oh, deu Não, não dá Ah Tá bom Já tô pegando uma mula Já tô no lucro Já tô no lucro Hum, vai ter que dar Vai ter que dar Vai pra cá mesmo? Deixa eu ver Exato Ai Ai Ai, só sai Parou Hum Tá vendo? Isso que dá olhar o mapa Ah, e essa passagem não É a mesma cena da live Eu tava passando por aqui Já tinha atravessado isso aqui Na verdade eu fiz isso aqui Atravessando com a mula E com 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 o pé de pano Com a mula não Com o burro Aí veio um Zumbi Zumbi não Creeper Explodiu a gente do outro lado ali do negócio Sobe aí, cara Deixa eu fazer assim, ó Que é melhor pra ver as cordas Ai, tá O Shedris é foda que A corda fica assim Às vezes ela some Dá uma bugada Bate um susto Aqui, ó Poderia colocar uma placa aqui Aqui, jaz Pé de pano Na verdade foi aqui que ele morreu O buraco aí Foi a explosão Do Creeper Agora vamos subir por aqui Ai, tá amantecendo Socorro Jesus Soltou não, né? Vem, burrinho Vem, mulinha Minha passagem aqui Pra garantir A livre passagem Vem ser os dois Vem ser os dois Eu fiz altas passagens, cara Pra conseguir subir com esses bichos Mas eu vou passar por baixo Que é melhor Que eu tô com medo de passar ali Na passarela ele cai Então, por aqui é certeza Que eles vão passar de boa Ai, Jesus Tá anoitecendo Ai, Jesus Ai, um rato Ai, não Me ataca não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, por ali é melhor Vem cá Acho que é por aqui a passagem Por aqui mesmo Bora, só Bora, vocês dois Ó, o celeiro ali Ai, Jesus Tá tenso Tá tenso Ai, não entra na água não, véi Ai, alguém entrou Tô ouvindo um tigre Ai, meu Deus Ai, Jesus Zumbis Eu tomei dano Ai, ele não consegue comer Ah, não Isso Sobe 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 vocês dois Ah, eu fiz isso aqui pra passar com os porquinhos Porquinhos, não Com os javalis Porque eles não subiam um bloco Ai, por aqui Ai, tem um buraco Vem ali, cara Cai não De boa, ninguém caiu Ai, um zumbi Ele não vai me pegar Tá vendo os dois? Ai, não Perdi a mula Socorro Socorro Vem cá Peraí Calma, cara Ai, peraí Calma aí Ai, Jota Peraí Pronto Volto lá e pegar Você vai ficar pra trás, não No meu esquadrão Ninguém fica pra trás Bora Pra lá Sai fora Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Vem pra ser um aldeão zumbi Agora Uma técnica 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 Milenar Pra prender Bichos Ah, filho Morre Acertei o porco Ai, Jesus Técnica Técnica Milenar Você coloca um bloquinho Sobe E vem Vem, mulinho Vem, mula Vem, mula A mula é legal Porque dá pra colocar Opa Calma, calma 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 aí, seus bichos Opa Pronto Isso é mais fácil De colocar A mula é legal Porque dá pra colocar Um baú Nelas Ah, deixa eu subir ali Deixa eu subir Pra tirar um cochilinho E dormir só um pouquinho Yeah Bom dia Luz do sol Ai, ai Eu sou muito idiota, velho Eu perdi uma corda Nessa brincadeira Ó, tá aumentando A quantidade de bichos, velho Tem Um Dois Três Três Quatro Uai Burrinho Mula Aquele bicho ali Não tinha não Eu peguei só uma, cara Cadê? Isso é o quê? Uma mula, velho Uma molinha, filhote Cadê? Qual que é o filhote? Aquele ali é filhote, ó Ah, mula Não Você não é filhote, não Não, peraí Eu peguei o burro Eu peguei esse burro Ah, aquela mula é filhote Desse burro, cara Que doido Se bem que ela parece Tá maior Menor, não parece? Aí Uai Entendi, não O importante é que tá crescendo Daqui a pouco eu vou separar esses bichos Passar as mulas pra cá E os burrinhos E deixar os cavalos de lá Detalhe Se bem que eu acho que ele só tem cavalo selvagem Deixa eu ver Burro Burro Não dá pra ver que o burro tá na frente É cavalo selvagem Sabia Tá Voltando ao assunto A gente tem que fazer chicote Eu preciso de De que mesmo De que mesmo Couro Tem o couro? Tem o couro aqui em algum lugar, cara Acho que é ali, ó Não tem couro? Ah, isso aqui era pra fazer o celeiro Isso eu fiz em live? Sim, peguei em live A gente foi até um bioma de mesa, cara Foi legal Ó Tem Que tem Aí Olha só Nosso primeiro chicotinho Aí Isso é pra educar os bichos Ah não Acho que um cachorro não dá certo Mas pro bicho que nós queremos pegar Vai dar muito certo Mas antes Antes Deixa eu ver aqui que eu preciso pra fazer um medalhão Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer um medalhão Medalhão Acho que é ouro Isso, não É ouro E Couro Ouro A gente tem aqui, ó Lá na mina a gente tem ouro Cadê o ouro? Cara, eu tinha ouro aqui em algum lugar Ok, acho que alguém pegou Acho que alguém pegou meu ouro Tem? Não Tem baús pra todo canto aqui Aquele ali deve ter Se bem que eu usei ouro pra fazer maçã dourada Ai, Jesus Não era pra estar spawnando o bicho aqui, cara Não era pra estar spawnando o bicho aqui Pronto Opa Ele dropou alguma coisa que eu não vi O que que foi? Será que foi ferro? Acho que foi Hum Hã Uh-oh Algo explodiu o nosso golem, cara Eu acho que é um ogro Deve ter caído aqui Droga Explodiu o nosso golenzinho de ferro Eita, nós Eita, nós Vamos ver o que que tem aqui Olha, tem maçã dourada Ah, alguma coisa dropou maçã dourada E diamante, velho Quando começa a dropar os negócios legal Cai Hum Olha só Provavelmente foi um ogro Deve ter dropado Deve ter spawnado um ogro lá em cima E ele caiu aqui Nosso golem atacou e Deu nessa merda toda Tá, deixa eu terminar aqui então Então galera, é isso aí O vídeo de hoje fica por aqui Deixa o like aqui embaixo Se você tiver gostado Se não tiver gostado Só fale nos comentários Tá, não gostei por isso Baixa o meu oddpack Pra jogar com a gente Que vai ser muito legal Todo final de semana Que faz live Ok Ok E do mais Se inscreva no canal Quem não for inscrito Eu sou o Dinho E até a próxima Tchau Tchau